Atenção aqui, porque eu tô falando do assassinato que aconteceu na Avenida Rui Carneiro, agora, ao vivo, em tempo real, a gente já tem repórter se deslocando e chegando no local, Lucas Macieira tá no local e traz informação. Ô Lucas, você sai do encontro de um cadáver e agora você chega na Rui Carneiro, onde um rapaz foi morto também a tiros. É isso, Fábio, é isso, Fábio. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que segue acompanhando o Cidade Alerta Paraíba. Saímos agora lá do bairro do Poço, no bairro de Cabedelo, e chegamos aqui na Avenida Rui Carneiro, mais precisamente ali, depois da subestação da Energiza, da concessionária de energia aqui da Paraíba, bem na entrada, pertinho da entrada aqui do bairro Novo São José. Eu tô aqui ao lado do Tenente Ribeiro, do Batalhão de Turismo, e também do doutor Luiz Eduardo, Luiz Henrique, perdão, doutor Luiz Henrique do SAMU, porque, olha só, a viatura do SAMU tá aqui nesse momento, a Unidade Básica de Saúde, e constatou o óbito desse homem. Tenente, com essas primeiras informações, ele tem identificação? Qual é a história de que horas chegou esse chamado pra vocês? Boa noite. Boa noite. Esse chamado chegou por volta de meia hora atrás. Nós ainda não temos informações a respeito do indivíduo que está em óbito aqui no local. A gente recebeu a informação que havia um corpo ao solo. Quando chegamos ao local, não haviam populares que puderam ter presenciado o fato, pra nos informar o que aconteceu, né, o que realmente aconteceu. Ou seja, o chamado chegou pra vocês, alguém passou aqui, viu que tinha um corpo no chão e decidiu acionar a polícia. Isso, exato. Perfeito, Tenente. Muito obrigado pelas informações. Inclusive, a área, Fábio, tá toda isolada aqui. Inclusive, alguns curiosos também passam por aqui, diminuem a velocidade. Tô aqui ao lado do Luiz Henrique, o médico do SAMU, que constatou o óbito. Doutor Luiz, primeiro, o que foi que vocês encontraram aqui? Tem algum tipo de perfuração de arma de fogo? Seria sido morto através de perfurações de arma branca? O que você conseguiu avaliar? Olha, nós fomos acionados pela equipe da polícia militar, que quando a gente chegou já tava aqui fazendo a segurança da equipe para assistir uma vítima que estava em óbito e com sinais de violência. Com sinais de violência a gente já fica com a orelha em pé e a PM já tava aqui, obviamente, fazendo toda a segurança pra nossa equipe e pra os circulantes, que por acaso não tem, né. Normalmente é uma cena que junta muita gente, mas dessa vez não tem. Aqui, o rapaz em óbito, é uma cena um pouco diferente do que a gente costuma ver. Normalmente esse óbito violento a gente vê com sinais de perfuração por arma de fogo, sinais de corte por faca. E aqui não é o que a gente encontra. A gente nem tem ferimentos por arma de fogo, nem ferimentos por arma branca. O que a gente vê é um paciente que tem sinais realmente de violência, mas de ferimentos contusos. Então ele tá cheio de marca, de pancada, mas sem nenhuma perfuração e sem nenhuma facada, certo? Tem um ferimento cortante. Perfeito. Perfeito.